Episódio passado terminamos engatando duas vitórias seguidas, e foi um episódio onde Elby Godon ajudou muito o Paysandu, fez gols, inclusive entramos para a briga da artilharia do campeonato, com dois gols a menos que o Fabrício Daniel. Mas nesse episódio o papão quer mais, ele quer subir de posição e quebrar a maldição do meio da tabela, será que a gente vai conseguir? Já deixe seu like e se inscreva no canal, queria agradecer vocês pela força da série, tá surreal rapaziada, obrigado de coração e vamos junto pra mais uma. Então começamos pegando aqui o América Mineiro que tá na décima posição, é briga de meio de tabela, e Nicolas vai ser o centroavante titular, o Juan Ribeiro quando entra, ele se sai melhor que o Yuri e o Nicolas, mas temos que continuar. O Edinho, 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 tem jogado bem, e o Jean Dias até ajuda às vezes o Leandro a melhor, na minha opinião, e o Lucas vai estar ali pra tentar ajudar a equipe. Já do lado do América Mineiro eles tem o Vitor Jacaré, que tem 77 de classificação geral, Moisés e Juninho, 75, 76, é um time bom cara. E bom, se você quiser comprar o mod que eu tô jogando pra jogar com o Elby Godon, o Luquinha, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixo. Mas algumas coisas aqui que eu vi gente perguntando, primeiro, você tem que ter o PES 21, segundo, é só pra PC. Terceiro, teve gente que perguntou, aonde que eu acho o Lucas, o Elby Godon? Você tem que ir em jogador livres, no menu editar, e depois transferir ele pro time que você quiser, tá? Então ele vai estar lá em jogadores livres, só que tem vários jogadores livres, então é mais fácil ir pela ordem alfabética e procurar Lucas Cordeiro. Aí você vai achar ele, beleza? Agora vamos. Estádio do Papão cheinho, iluminado, gramado padrão FIFA, tá? Fala do gramado do meu Papão aí, ó, tá lindo. Esse é perigoso, tem que fechar aí. Cruzamento, tirou meu zagueiro. Vai ser lateral pro América. A gente vem ajudar, não consegue roubar, nossa marcação não é boa. Ah, não. Já começamos tomando, meu Deus do céu. Renato Marques abre o placar no início. A defesa do Papão apaga, né? A gente tentou parar o cara ali, mas eu tenho medo de fazer pênalti até chegar mais pesado em cima dele. É que o nosso jogador não tem habilidades de marcação, então é complicado mesmo. E ele consegue cruzar em cima de dois e aí o Renato apareceu ali livre no meio da área, mano. Esse foi rápido, hein? 13 minutos, 1x0 pra eles. Vamos lá, tocando a bola, já trabalhando aqui. Nicolas. Vai vir o Juninho, o Juninho é bom. Opa, falta, falta, falta. Deu uma enrolada na bola, ele soltou na frente, né? O Juninho aí veio nervoso. Vamos lá, vamos ver o que o Papão vai aprontar agora. Vem a bola na área lá atrás, tira a zaga. Quem vai, quem vai, time, vai, fecha aí, fecha, fecha, fecha. Os caras conseguem saindo já. O Nicolas, Nicolas, soltou no Lucas. A gente escapou. Chute colocado no meio, né? Não tinha ninguém pra trabalhar ali, tava difícil pra procurar um passe. Nicolas. Vai o Nicolas. Tocou. A bola é nossa ainda, vai Papão. Tentou um passe estranho o Edinho ali, complicado, né? Meu Deus do céu. Já solta no Edinho de novo. Tabelinha entre os dois. Nicolas. Girou. Pode tentar o chute. Bateu, a bola desviou. Quase entrou o Papão. Olha o que falta pra gente. É essa sorte, tá vendo? Se fosse ao contrário, se fosse o América ia ser gol. Essas bolas aí, ó. É falta de sorte. O cara chutou, a bola desvia, mano. Tinha que ter entrado. Descanteio. Vem o cruzamento lá no fundo. Nicolas. Bola vai ser deles. Tô aqui, hein, filha. Tem um Edinho no meio. Passando. Ele domina. Bola volta pra gente. Vamos! Que que é isso? Que que foi isso? O chute colocado dele é nervoso demais. É o mestre do chute colocado. Primeiro que o Edinho fez bem, né, mano? Ele segura a bola e olha como ele solta de calcanhar. E aí esquece. Essa batida dele de curva é impressionante. Olha lá, De Bruínima. Que que é isso? Agora deixa eu ver se ele fez de propósito o passe aí, ó. Se foi uma deixadinha de propósito. Acho que não, hein? Acho que foi sem querer, mas pra gente funcionou e funcionou muito. Vem o Papão de novo. Pelo meio. Já joga. Pode botar lá na área, né? Tem o Nicolas lá. Procurando o Nicolas. Não, na mão do goleiro. O América vai vindo com o Mateuzinho. Daniel Borges. Chegou lá. Ai, ai. Tira. Bola é nossa. Vai, vai que é nossa ainda. Vamos tentar o contra-ataque, será? O time demorou demais. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Oxi. Falta demais. Falta demais. Toca a bola à frente. Olha o América chegando. Cuidado. Tira daí. Bota lá. Isso. Vai lá na frente, ó. Boa. Edinho. Vou tentar fazer o passe. Procurou lá na frente. Mano. Quase que chegou lá no nosso ponto esquerdo. Botou no Lucas. Já abriu. Papão vai trabalhando bem. Faz o passe. Edinho. Ai, ai, ai. Bola com a gente. Será que vem na área? Será que vem na área? Vai aonde, filho? Vai aonde? Por que não solta a bola, mano? A marcação fechando em cima aqui. Já tive que tocar a bola rápido. Vambora, vambora. Tem aqui. Boa. Ai, mano. Demorou demais. Dominou a bola. Mas foi uma lentidão daquelas. Uma tartaruga absurda. América Mineiro bota a bola no chão. Difícil de tirar a bola deles, mano. E o juiz encerrou mesmo. Um a um. Não foi ruim porque a gente estava perdendo. Mas o nosso paisano não consegue quebrar a maldição no meio da tabela. Impressionante. E foi a 29ª rodada. Então a gente fica na 11ª posição. Estacionadinho. Paradinho. Enquanto o Coxa é o novo líder. 51 pontos. CRB, Santos, Amazonas ali. O G4. Na verdade, o Coxa já era líder, né? E Z4 aqui. Brusque, Chapecoense, Ponte Preta e Novo Horizontino. E agora temos um novo apelido para El Bigodon. O apelido dele novo aqui. Pelo menos é o que está aparecendo aqui. É Afera. Afera, Luquinhas, El Bigodon. Está numa fase realmente muito boa. Bom, e temos uma boa notícia. A gente aprendeu aqui, ó. Precisão à distância. Bom, agora a gente vai aprender o passe na medida, né? Como a gente é um meio campo criador, beleza? Acho que é importante para a gente, então, ter essa habilidade aqui de passe. A gente tem várias habilidades de passe ali. É importante para a gente achar os nossos companheiros, tabelar, conseguir mais assistência. Então a gente vai treinar agora 100 dias. Isso. E agora a gente vai pegar o 5º colocado fora de casa. Pedreira Total Esporte Recife, que está na 5ª posição. O time vem dessa maneira. O Roger agora na ponta esquerda. Nicolas continua de titular e o Edinho ali na direita. Já o seu esporte tem o Romarinho com 74. Tem ali um ponta direita com 76. É um time também qualificado. Eu sei que a torcida do esporte está animada, né? Tem até uma cornetinha aí tocando no fundo, mano. Que isso. Da hora demais. Os caras estão animadaços. Tentei roubar a bola. Fui driblado. Boa, mas valeu a briga, ó. Mas o juiz deu falta, mas não foi. Queira daí. Toca de letra, bonito. Passa errado, hein, filho. Pediu o passo. Estava fácil para acertar esse passo. O cara acabou tocando errado. Cruzamento. Tira, tira, tira. Vai, vai. 16. Fecha aí o chute do cara. Isso, meu amigo. Boa. Boa. Vamos embora. Demorou. Toca no Nicolas. Tentei o lançamento lá para o Edinho. Edinho, briga, briga, briga. Foi forte. A gente vai acertar esse passo ainda. Estamos explorando ele mais. A gente escapa aqui, bonito. Segura a bola. Não vai dar, não. Passa lá, ó. Pode cruzar, hein. Pode cruzar. Então vem atrás. A gente procura o cruzamento no Nicolas. Tira o zagueiro. Foi bem ali. O zagueirão, cara. O Nicolas estava pronto para cabecear. Segura ele no corpo. Caramba, que briga pela bola. A gente escapa o Nicolas no meio. Ai, deu uma adiantada demais, velho. O Gisele Falta. Sorte. Cruzamento de novo. Olha só que perigo na trave. O goleiro pegou, não sei. Vamos tirar essa bola daí. Boa. Rapaz, primeiro tempo só deu o esporte recife. A gente ficou encurralado. Vai trabalhando com o Edinho. Boa bola. Ele segura. A gente procura o Nicolas. Quase, quase, quase. O Nicolas tentou, velho. Uma boa jogada do Edinho. O Lucas está belando. Cruzamento por baixo, perigoso. Ele chega a finalizar, mas explode no zagueiro. Escanteio. Joga no Lucas. Vamos trazer. Já pode fazer o cruzamento agora. Vamos tentar brigar aqui na cabeçada. Não deu. O que vai rolar? O que vai rolar? Bola com a gente. Tenta. De esquerda. Caramba. Não vai. Agora ficou com eles. Parece contra-ataque dos caras. Não é caixa. Fiz a falta ali, mas o Gisele mandou seguir. Nem para fazer a falta eu consegui também. Cruzamento. Boa. Tirou o zagueiro. O jogo está corrido. Papão melhorou muito o segundo tempo, mano. Aqui. Lá, lá na ponta. Olha o Nicolas no meio. Nicolas. 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 Calma, calma. A gente marcou falta. Calma lá. Calma lá. Jogo corrido. Jogo pegado. A gente tem uma oportunidade linda agora. Ai, não sou eu que vou bater a falta, velho. Não acredito. Vamos lá. Briga, briga, briga. A bola é nossa. Olha o Edinho ali, ó. Demorou. Soltou aqui. Olha a bola na direita. Edinho cruza. Vira, na verdade, o jogo. Mal. Ah, não. Não acredito que a gente sofreu tanto pra isso, pra tomar um gol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que zaga. Que zaguinha. Olha. Tô me segurando pra não falar besteira aqui. Mas que zaguinha frouxa, velho. Ah, não, mano. Pelo amor de Deus. O jogo pegado. O time melhorou muito o segundo tempo. Aí os caras conseguem tabelar ali no meio. Olha os dois zagueiros ali em cima, marcando em cima alto. O camisa 9 foi sozinho, chutou bem. O Sport faz 1x0 e eu sou substituído. Pelo amor de Deus. Treinador não dá, mano. E 30ª rodada. Perdendo e caindo pra 13ª posição e ficando infinitamente no meio da tabela. Gente, faltam 8 rodadas. Eu acho que a gente não vai conseguir chegar na 8ª posição. A gente vai ficar entre 13ª, 9ª, porque foi assim o campeonato inteiro, mano. Impressionante. A consistência do papão em ficar no meio da tabela. Mas a Fera Lucas tentou, né? A gente tem feito bons jogos, cara. Mas acho que o Hélio dos Anjos tá viajando. Bom, agora a gente vai pegar o Havaí, que tá ali no meio da tabela. E depois o Ceará, que também tá no meio da tabela. Então são vários jogos aí contra times do meio da tabela. E a gente tá na reta final da Série B. Eu fico pensando, será que a gente vai jogar mais uma Série B? Será que vai chegar a proposta do Lucas de times da Série A? Tô ansioso com isso, tô ansioso com isso. Meu sonho era subir com o papão, mas tá complicado. E olha o time que vem pro jogo. Yuri. Vinícius na direita, o Edinho não vai pro jogo. Enfim, né? O Hélio dos Anjos também, velho. Ó, vou falar pra vocês, hein? Ele tem deixado a desejar. Vai, 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 vai. Briga. Tocou pro Lucas. Toca no Yuri. O Yuri tava correndo, ele tropeçou antes de correr. Atrapalhou tudo a jogada, mano. Acabou se atrapalhando, Yuri. Os caras tropeçam neles mesmo. Aí é complicado, né? Não dá. O maluco ganhou no corpo de dois. O Nathanael vai girando. Vai, vai. Boa. Vamos escapar. Boa. Saímos ali do meio. Ai, demorou. Chegamos, ganhamos. Vai embora, filho. Bota na área essa bola. Bota na área. A gente tenta procurar o Yuri. Vai brigar de novo. Yuri. Yuri. Ele não chuta. Ele. Ah, me ajuda, Yuri. É muito bagre pra um time só. Cara, que isso, velho. Nossa senhora. E agora uma falta muito perigosa pro Havaí aqui. Vem o cruzamento. Saiu o goleiro no soco. Dois ali pra teto ali, ó. Vai. Vamos dois pra teto. Vamos soltar aqui. O time saiu bem agora. Saiu bem. Um golzinho no final do primeiro tempo seria um sonho, né? Vai virando. Vai tocando. Vamos ver que o papão vai aprontar. Jogou no Lucas. Foi muito forte. A gente briga. Quase se ganhamos. Nosso jogador não tem muita velocidade ainda. Lembre-se. Ele só tem 72 de classificação geral, né? A gente vai treinar a velocidade ainda. Então essas bolas são complicadas. Yuri brigou. Ganhou. Bola no Lucas. Já abre lá na esquerda, mas... Eu esqueci. Nosso time não é rápido. Não adianta, né? Eu falei que eu não tenho velocidade. Meus companheiros também não tem, cara. Impressionante. A gente não ganha uma velocidade... Uma bola na velocidade. E olha a tabela saindo. Opa! O William Potker errou. Boa, meu zagueiro. Estava atento. Vamos sair aqui. Pedinho. Bola perigosa. Aí falta. O cara chegou atrasado. Bola na área. Quer dizer... Bola na entrada da área. Bora, papão. Bora, papão. Trabalha, trabalha. Toca, toca rápido. Não demora. Boa bola. Não devolvendo ele. Ele toca no Lucas. Devolve. Agora rola o cruzamento. Não, escanteio. Escanteio. A gente vai tentando. O Havaí tá marcando bem, mano. A entrada da área. Não tá dando aquela liberdade. A gente não tá conseguindo. Tá ligado? Vim pelo meio da área. Tem que ser pelas pontas mesmo. Cruzamento. A gente vai tentar a cabeçada. Pra fora. Tentamos, hein? Pra fora! Luquinhas foi. Se adiantou da marcação. Olha só. Faltou a direção. E aí, o El Bigodão substituído aos 70 minutos. É duro, hein? É duro. Essas vestidas do Hélio dos Anjos aí. Eu tô falando. Não tô me agradando não, hein? Bom, eu critiquei o Hélio dos Anjos. Mas, olha só. O time venceu, tá? Depois que eu saí. 2x1. O Edinho e o Yuri marcaram o gol. O Robinho entrou no meu lugar. Ele não fez o gol, né? Não fez gol. Mas o time conseguiu vencer. Isso que importa. Então, me perdoa, treinador. Vamos ficar mais na minha mesmo. E assim ficou, então, né? Décima primeira rodada com 42 pontos. E o Coxa continua liderando. Bom, eu não lembro se eu mostrei pra vocês quem levou aqui a Copa do Brasil. E a gente tem uma final aqui 4x4, tá? É entre Fluminense e Flamengo. Quem levou? Quem vocês acham que levou? Fluminense ou Flamengo? Ou tem algum detalhe que eu não tô anotando aqui. Bom, vou deixar vocês comentarem aí que depois eu dou uma lida. O artilheiro da Copa do Brasil foi o Pedro com 6 gols. Tá? O Keno ficou em segundo. E na assistência foi o Moisés do América Mineiro junto com o Eric Pulgar. E bom, vamos dar uma espiadinha no Brasileirão Betano. O Palmeiras vai sendo campeão com 62 pontos. Tem uma boa vantagem pro segundo. E quem vai caindo, tá? Cruzeiro, Atlético Goianiense, Vitória e Juventude. Agora a gente enfrenta o Ceará, que tá na décima posição. O Ceará de Wagner Mancini. E o time vai assim. O Juan Ribeiro de titular. Vamos ver se ele vai mandar bem. E o estádio do Ceará bonitão, mano. Lotado, lotado. Olha só, velho. Coisa linda, tá? Vamos trabalhar a bola. Aí. O time já vem pra cima. Dá uma gingadinha. Deixou no chão. Procura por baixo. Tava procurando lá o Edinho na entrada da área, mano. Boa bola. Edinho. Ai, se ele acerta o passe. A gente escapa. Escapamos bem. Vem o cruzamento. Tira ali a zaga. Vamos lá, vamos lá. Vamos trabalhar. Sempre o Lucas e o Edinho. Muita qualidade dos dois. Vai vir aqui. Vamos tocar a bola. Isso. Já toca lá. O time vai chegando. Vai empurrando o Ceará. Dá pra bater no gol. Calma. Trabalha a bola. Vem o cruzamento. Edinho bateu bonito. Fala, fala, fala do Edinho. O nosso bagre favorito. E ainda faz um sim. Tô do papai. Mas temos que falar a verdade, hein? O time mostrou um bom futebol. Trabalhou a bola demais. Um toque pra cá, toque pra lá. Se mexendo muito. E o Edinho mostrou ali também que tem qualidade. Como o time foi tocando a bola, girando. Já é o final da jogada, né? Ele domina. A bola ia no gol, mas acho que o goleiro ia pegar. E aí, aquele desvio matou completamente o goleiro do Ceará. 1x0 pro papão. De novo, Edinho. Nosso bagre favorito. Cobamos bem, hein? Cobamos bem. Brigamos agora. Boa. Valeu, mano. Se o cara passasse ali, ia ser perigoso. Ó o Juan Ribeiro. Protege. Solta no Lucas. Protege aqui também. Já toca lá no Edinho. Boa bola. Ah, tava impedido o Edinho. Não é possível, mano. Caramba, velho. A gente tenta escapar. Boa, bola, boa. A bola lá pro ponta. Vamos ver o que ele vai fazer. Segurou. Boa. Ai, tocou errado. Quase. Acabamos aqui, teu primeiro. Protege. Dá o tapa atrás. Boa. Vou tocar de lado. Ai, não podia errar o passe. Boa, a bola voltou pra gente. Essa câmera agora me quebrou, né? Vamos fazer a pressão no goleiro. Afasta, joga pra longe. Joga longo. Ó o Edinho entrando. Não foi uma enfiada daquelas. Vamos tentar o chute fora da área. Uma bomba no meio, velho. Ô, louco. Os caras tão se batendo. Tá feio o negócio. Vem de novo. Vem de novo, papão. Jogando bem demais. Edinho. Lucas. Tocou bem. Olha o chute colocado na trave. Boa jogada do papão de novo. A gente sacada do jogo como sempre, né? Tá bom. Tá bom. O time tá vencendo. É segurar o resultado. É, rapaziada. A gente tomou um gol, tá? Logo depois que o Lucas saiu, o Facundo Castro faz o gol. Nossa vitória foi embora. Meu Deus. Esse time aqui adora o meio da tabela. Ficamos, então, na 12ª posição com 43 pontos. Bom, rapaziada. É o seguinte. Faltam poucos jogos pra encerrar a Série B, tá? Será que dá pra gente sonhar ainda com alguma coisa? Ou vocês acham difícil? Porque, assim, quando o time engata duas vitórias, do nada vai e perde três jogos. Empata dois seguidos, né? E aí acaba com a sequência boa. A gente não consegue progredir na tabela. Mas, sei lá, reta final. Talvez o time consiga alguma coisa que não conseguiu até o momento. Comentem aí, beleza? E amanhã voltamos com As Aventuras de Luquinhas. Vejo vocês amanhã.